Mas eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Mas um xodó pra mim, que do jeito assim, que alegre o meu viver Que falta eu sinto de convém, que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Mas um xodó pra mim, que do jeito assim, que alegre o meu viver Mas eu só quero um amor, que acabe o meu sofrer Mas um xodó pra mim, que do jeito assim, que alegre o meu viver Mas aquela água... Morena... Morena... Me convidou para dançar um xodó Beijou o meu cabelo, cheirou meu cangó Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ela me acolheu junto ao peito E ela me acolheu junto ao peito E foi no braço dessa morena E eu folzei até o dia clarear Morena... E eu folzei até o dia clarear Oi 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 me encaperi em seu olhar Morena chega mais pra cá O meu dengo vem me chamecar Seu jeito de balancear O cor inteiro faz meu coração bater Ligeiro assim, eu vou me apaixonar Morena Me convidou para dançar no chope Beijou o meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ela me acolheu junto ao peito E foi no braço dessa morena E eu forroseei até o dia clarear Me encantei pro seu olhar Morena, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi Seu jeito de balancear O corpo inteiro faz meu coração bater Ligeiro assim, eu vou me apaixonar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que você é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que você é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Tuta mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razão pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste mais bonito soa Eu agradeço por poder Aí sim é a melhor hora Fala, vem Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Tuta mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razão pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Não, 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 não